Muito boa noite a todos e a todas. É uma alegria poder estar aqui nesta noite para a gente conversar um pouquinho sobre uma palavra pequenininha, mas que eu acho que dá para a gente refletir bastante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aqui em São José do Rio Preto, no nosso país e no nosso planeta. E essa palavra se chama verdade. Na verdade o tema é em busca da verdade. E quando nós pensamos em Jesus, ele nos traz essa frase, considerando a verdade, quando ele nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Em uma outra situação, o Mestre Jesus nos traz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em outra situação, no momento que Jesus está ao lado de Pôncio Pilatos, no seu julgamento, Pôncio Pilatos pergunta ao Mestre Jesus qual é a sua verdade. E a resposta do Mestre Jesus foi o silêncio. Como se ele fizesse o convite para nós, para as nossas reflexões sobre qual é a nossa verdade. Ou quais são as nossas verdades nesse atual estágio de evolução que nós nos encontramos. Então, quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, nós entendemos, então, que para que nós possamos entender as nossas verdades, primeiro nós precisamos entender que a verdade absoluta é o nosso Pai. E as nossas verdades, elas são relativas ainda. Porque nós estamos no processo de construção das nossas verdades. E é justamente por isso que quando pensamos na frase que eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós entendemos que é justamente a maneira que nós estamos caminhando a nossa trajetória evolutiva que nos reflete as possibilidades de compreensão das nossas verdades e que significa a qualidade de vida que nós estamos tendo no momento. que significa a qualidade do Espírito que nós conseguimos ser neste momento através de todo o processo evolutivo. Então, para que a gente possa entender essa construção do nosso caminho, a doutrina espírita nos referencia com muita propriedade a condição de entendermos de onde nós surgimos, o que nós estamos fazendo aqui no momento e o que nós projetamos para o nosso futuro. Sabemos que somos Espíritos imortais. E no momento do desencarne é a nossa matéria que fica e o nosso Espírito prossegue construindo as suas verdades e construindo a sua trajetória. Então, nós podemos entender que o início desse processo da construção do nosso caminhar evolutivo foi justamente quando Deus nos criou. E nós sabemos pela doutrina espírita que Deus nos cria como Espíritos simples e ignorantes e sem e com o princípio da inteligência. A palavra simples significando que nós não temos ainda o conhecimento o desenvolvimento da nossa condição moral e ignorantes sem o desenvolvimento da nossa consciência, da nossa inteligência. E é justamente quando Deus nos cria com o princípio da inteligência e como Espíritos que Ele nos oferece o processo da construção do nosso caminho através inicialmente dos reinos da natureza. e é justamente quando o nosso planeta começa a se formar alguns bilhões de anos atrás em torno de 15 bilhões de anos atrás Ele inicia esse processo de construção do planeta Terra que é a nossa morada e há mais ou menos em torno de 4 a 4,5 bilhões de anos Aquele material incandescente que nós denominamos de magma ou lava bucânica constituído de todos os elementos químicos da natureza que nós conhecemos e alguns que nós poderemos conhecer futuramente Esses elementos químicos no processo de resfriamento desse material formando a crosta da terra que é onde nós temos a condição de tirarmos a nossa sobrevida neste momento nós tivemos a participação com o nosso princípio inteligente numa lei denominada de lei de atração lei de afinidade e nós como no processo de desenvolvimento da nossa consciência do princípio da inteligência nós entendemos então que hoje nas nossas relações nós temos afinidades para algumas pessoas e para algumas coisas mas nós também temos desafinidades para algumas pessoas e para algumas coisas aprendemos através do reino mineral essa propriedade da afinidade através da lei de atração nós não vamos com o jeito de todas as pessoas nós temos ainda dificuldades de nos aceitarmos como nós somos e muito menos como vocês são às vezes temos dificuldade de compreender as nossas atitudes os nossos hábitos dentro do conhecimento da imperfeição que somos ainda nesse processo da evolução e da construção do nosso caminho em seguida após a a formação então da crosta da terra desse processo dinâmico que nós temos que denominamos o nosso planeta como o planeta Gaia é justamente através do tempo geológico da transformação dessas mesmas rochas que foram formadas nos reinos minerais nós temos o processo de alteração dessas rochas formando uma camada de solo onde se originou o segundo reino da natureza que nós denominamos de reino vegetal então nós precisamos de um processo dinâmico do nosso planeta e é justamente nesse reino vegetal que nós vamos compreender e temos a possibilidade de adquirir mais um atributo do nosso princípio da inteligência que se chama sensibilidade muitos de vocês aqui com certeza conversam com as plantas ou tem alguma sensibilidade pelas plantas então nós temos sensibilidade para algumas coisas e para algumas pessoas mas nós também somos insensíveis para algumas pessoas e para algumas coisas temos atitudes frias calculistas ainda nas nossas relações e nós somos seres criados por Deus por Deus há bilhões de anos atrás em seguida então surgem os animais o terceiro reino da natureza que é onde nós aprendemos e desenvolvemos e temos em nós de maneira muito evidente ainda a questão do instinto os animais agem pelo instinto e as nossas ações que nós podemos dizer que são reativas em torno de 60% ou mais nós reagimos em vez de agirmos o instinto fala mais alto é só olharmos para nós quando nós estamos no trânsito é só olharmos para nós quando alguém quando você está numa fila e alguém fura a fila tantas situações que nós ficamos indignados e temos dificuldades de nos controlar de elevar ou manter o nosso pensamento elevado e criamos problemas desavenças violências às vezes em seguida então nós temos dentro do processo da construção da nossa consciência o reino nominal que é hoje que denominamos de seres humanos é onde nós temos a nossa capacidade de raciocínio é onde nós desenvolvemos essa consciência e nós temos hoje o nosso psiquismo de maneira contínua os animais ainda tem o psiquismo fragmentado mas às vezes nós fragmentamos o nosso psiquismo através das nossas reações então entendemos que o processo da construção do nosso caminhar da construção das nossas verdades ele é um processo longo às vezes árduo mas se nós passamos a entender que Deus nos ofereceu esses reinos da natureza justamente para que a gente possa evoluir espiritualmente nós tivemos a condição desenvolver a nossa inteligência e desenvolver a nossa condição ética moral e é justamente nesse momento que na condição de sermos seres humanos quando nós no processo do desenvolvimento da evolução das espécies que nós tivemos a condição de sermos espíritos já com o psiquismo contínuo nós tivemos a oportunidade então de entrarmos pela primeira vez no corpo de um ser humano possivelmente a nossa primeira encarnação como ser humano e é neste momento que nós entendemos que o mestre que Deus o nosso pai nos oferece e nos dá toda a liberdade para a construção desse caminho o livre-arbítrio Deus nunca interfere na nossa vida diretamente porque se ele interferisse nas nossas liberdades de escolha ele deixaria de ser Deus e ele nos dá toda a liberdade e às vezes nós entendemos que o nosso processo de construção do nosso caminho evolutivo que é a nossa inteligência e a nossa condição ética moral é estarmos aqui nessa existência para pagarmos pelos nossos pecados e nós estamos aqui como uma relação de um efeito do fruto proibido que nós comemos estamos aqui para sofrer estamos aqui para ficar pedindo desculpas para Deus deixando de entender que essa trajetória evolutiva significa as nossas escolhas e as nossas dores e as nossas imperfeições foram as nossas escolhas que nos deixaram imperfeitos e que Deus nunca vai nos cobrar de nós uma situação a não ser a vontade que ele tem que nós consigamos equilibrar o nosso sentimento de amor porque nós somos filhos de Deus e fomos construídos por Deus como um ato de amor então se nós somos amor tudo que reina as nossas relações significa amor aí vocês podem me perguntar mas Otávio mas aquela raiva que eu sinto dentro de mim quando eu vejo aquela determinada pessoa podemos entender como a falta do amor e aqueles ciúmes doentio que nós temos com a nossa parceira com o nosso parceiro com o nosso patrão com o nosso funcionário com nossos filhos é o excesso de amor então nós estamos aqui neste momento sendo convidados a equilibrarmos esse sentimento de amor porque o movimento de amor se chama caridade e sabemos que o nosso querido Allan Kardec ele chega à conclusão após a codificação da doutrina espírita que fora da caridade não tem salvação e o Kardec procura entender essa questão da caridade perguntando para a espiritualidade o significado da palavra caridade mas não no entendimento dos espíritos participantes da codificação da doutrina mas no entendimento do mestre Kardec muito astuto ele vai na essência e para a gente para nós nos curarmos para nós nos salvarmos nós precisamos sermos bons para com todos não só para quem nós nos damos bem para quem nós temos afinidade para quem nós temos sensibilidade para quem nós conseguimos agir nós devemos ser bons para com todos indistintamente aceitarmos uns aos outros a indulgência das imperfeições alheias eu devo aceitá-los como vocês são com as qualidades e os defeitos que vocês têm para que vocês possam me aceitar com as minhas qualidades e com a quantidade enorme de defeitos que eu ainda tenho e o terceiro aspecto no entendimento do mestre é o perdão das ofensas e essa questão do perdão das ofensas é encorajarmos para que nós possamos lapidar o nosso sentimento de orgulho e de egoísmo para termos coragem de pedir o perdão quando nós reconhecemos que nós nos enganamos mas nós também precisamos entender que nós precisamos trabalhar em nós a aceitação do pedido do perdão daquela pessoa que entendeu que cometeu um engano conosco às vezes a humildade do nosso irmão em pedir perdão para nós você não tem ainda a capacidade de compreensão e você fala meu irmão eu te desculpo eu te perdoo mas por favor não faça isso novamente o nosso coração ainda está muito enclausurado e o nosso entendimento nessa relação então do significado de estarmos aqui perante Deus precisamos limpar os nossos corações entendermos que as nossas imperfeições foram através dos nossos enganos e quando nós entendemos que essa encarnação é para compreendermos esses enganos nos traz a possibilidade de evoluirmos espiritualmente porque quando nós reconhecemos os nossos erros nós aprendemos quando nós não reconhecemos que nós erramos o orgulho e egoísmo fala de maneira muito premente no nosso espírito e a gente não aprende a gente fica patinando às vezes não só numa existência em várias existências então precisamos compreender que Deus não está nos cobrando sofrimento Deus não está nos cobrando pecado e que nós temos os direitos de errarmos mas temos o dever de reconhecer o erro porque aí nós vamos entendendo e dando sentido para essa trajetória esse caminho que nós estamos sendo construído porque às vezes nós entendemos que a estrada evolutiva é como se fosse um asfalto lisinho bem pavimentado que a gente pudéssemos andar a 300 quilômetros por hora e se a gente anda a 300 quilômetros por hora qual que é a sintonia que nós temos nas nossas relações nós olhamos somente para frente se a gente olhar um pouquinho de lado a gente vai provocar um grande estrago e nós não conseguimos nos sintonizar com o que nós escolhemos no planejamento reencarnatório que fazem parte da compreensão do entendimento que são os nossos desafios então nós queremos andar a 300 quilômetros por hora justamente com receio de encararmos as nossas escolhas no projeto na programação reencarnatória então entendemos o caminho a construção do caminho é termos coragem de entender que a nossa caminhada evolutiva é uma estrada não pavimentada cheio de depressões mas essas depressões não é para que nós entremos em depressão psíquica é para entendermos que essa depressão são convites que nós mesmos solicitamos lá no planejamento reencarnatório que são os nossos desafios diários para que nós possamos entrar dentro dessas depressões e cavucar o máximo que a gente pode porque ali dentro nós vamos encontrar uma verdade é dessa maneira que nós vamos encontrando e construindo as nossas verdades através dos nossos desafios entendendo que esses desafios são as nossas escolhas porque se nós não entendermos que esses desafios que são as nossas dificuldades eu não gosto muito dessa palavra esses desafios fazem parte do processo de entendimento e de construção da nossa evolução espiritual porque quando nós encontramos a verdade nessa depressão nós temos a coragem e quando eu falo coragem é a possibilidade de entendermos a conexão que nós devemos ter diariamente com a luz divina entendendo a questão número um do livro dos espíritos quando Kardec faz a pergunta exata quem é Deus e não quem é Deus e o que é Deus se a gente pergunta quem é Deus a gente personifica Deus e se a gente pergunta o que é Deus a gente coisifica Deus que é Deus inteligência suprema né e o criador a origem de todas as coisas então justamente quando nós encontramos as verdades nessas depressões da nossa estrada conectado com a luz divina nós temos a coragem de construir degrau por degrau para que a gente possa sair da depressão após ter encontrado a verdade e aceito esse processo do encontro da verdade e quando você consegue sair dessa depressão você sai muito mais forte com seu nível de consciência alterado para o bem e onde que está Deus em nós na nossa consciência e quando nós estamos mais fortes a próxima depressão ela vai ser um pouquinho mais profunda eu não vim aqui para desanimá-los vim aqui justamente para animá-los porque quando nós temos um desafio maior é porque nós temos a capacidade de resolver esse grande desafio o mestre Jesus disse para nós que Deus nunca nos dá o fardo maior do que nós suportamos então todos os desafios que nós encontramos nessa nossa trajetória na busca da evolução espiritual nós temos condições de suportar e aí nós passamos a entender que as depressões nas nossas estradas não são para que nós entramos em depressão transtornos mentais e acreditamos que logicamente com muita clareza a ciência a mídia nos traz que nós estamos vivendo o século da depressão precisamos tomar cuidado com essa crença porque nós se nós entendemos que as nossas depressões é para evoluirmos nós vamos entender que nós estamos aqui para sermos felizes e que o sofrimento e as dores fazem parte da oportunidade de sermos felizes eu tenho comigo que neste atual momento não só o nosso país como o nosso planeta está tendo um questionamento moral muito grande porque nós eu acredito que nós já desenvolvemos bastante a nossa inteligência nós somos muito inteligentes para passar as pessoas para trás nós somos muito inteligentes para aproveitarmos das situações nós somos inteligentes e inteligentíssimos para desenvolvermos os armamentos bélicos uma tecnologia tão alta tão grande para tirar a vida do próprio irmão porque antes do mestre Jesus com Moisés olho por olho dente por dente se a gente nascesse entre os fariseus a gente se dava melhor com os fariseus com os romanos com os romanos quando o mestre Jesus vem como a expressão máxima da fraternidade que nós temos é por isso que ele é um dos motivos dele ser o nosso modelo e o nosso guia ele vem dizer para nós que somos filhos do mesmo pai e somos irmãos mas nós conseguimos sentir isso entre nós nas nossas relações temos dificuldade às vezes dentro da própria casa do próprio lar mas a doutrina espírita ela vem com muita propriedade explicar o significado disso dessas situações e se nós temos a oportunidade de compreender a nossa evolução espiritual dentro desse processo da construção do caminho a gente não perde o sentido da vida a gente não entra em desespero porque o desespero é a falta de conexão com a luz de Deus com a luz divina então quando nós começamos a nos desequilibrar quando nós começamos a criar em nós os adoecimentos desnecessários é porque nós estamos nos afastando de Deus é porque nós estamos em vez de viver ao lado de Deus nós estamos querendo ser Deus e aí nós falamos tudo tem que ser do meu jeito só o que eu falo só o que eu penso está certo não mexe nas minhas coisas que eu viro um bicho e temos dificuldade de viver o compartilhar e o grande questionamento do nosso planeta hoje na questão moral é porque o paradigma relacional do ser humano está em falência porque nós estamos competindo até com nós mesmos a gente compete para tudo às vezes competimos dentro da casa espírita competimos dentro da nossa casa e o que nós precisamos mudar como paradigma do relacionamento humano é a cooperação é o compartilhar é o que Jesus nos pede e nos pediu sempre e que a doutrina espírita nos dá a possibilidade da compreensão dessa essência não como uma situação ilusória mas como uma certeza da conquista uma esperança não como expectativa mas com certeza das conquistas se nós compreendemos então que os nossos desafios às vezes começam até para que a gente possa levantar no dia de manhã temos às vezes dificuldade de sair da cama passarmos a compreender que quando nós precisamos e nós não estamos dando conta da compreensão daquele processo nós podemos buscar auxílio aos profissionais da saúde procurar auxílio no atendimento fraterno na casa espírita entendemos que nós precisamos praticar a caridade e a caridade ela é construída através de mudanças íntimas porque às vezes achamos que caridade é dar um donativo para o nosso irmão mais necessitado do que nós talvez ou fazermos uma quantia maior para ajudar uma instituição mas às vezes estamos necessidade de colocar isso nas redes sociais caridade é uma mudança íntima entendendo que todos nós estamos aqui para trabalharmos a nossa humildade que nos facilita essa conexão com Deus entendermos através dessa humildade que todos temos uma grande missão e aqui é justamente a compreensão dessa missão que nos dá esperança não como expectativa mas de realização e aí nós vamos compreender que nós estamos aqui aprendendo tendo oportunidade do aprendizado e isso nos dá fé porque a fé é aprendizado e quando nós conhecemos Deus nós passamos ter fé em Deus quando você conhece um amigo a sua esposa quando você conhece as pessoas você acredita nas pessoas você tem fé nela e o aprendizado é o que nos dá satisfação na nossa vida antigamente a ciência antropológica nos orientava que o motivo de sermos felizes no planeta terra era sermos ricos termos muito dinheiro o segundo era a beleza precisamos ganhar muito dinheiro para ficarmos bonitos e o terceiro o poder e se nós analisamos a nossa sociedade mundial nós entendemos que a riqueza e a beleza e o poder não nos traz a felicidade e aí foi feita uma pesquisa muito extensa nos Estados Unidos através da tecnologia dos escaneamentos do cérebro e chegaram à conclusão que o maior motivo de sermos de nos sentirmos bem de acender a área de satisfação do nosso cérebro é o aprendizado é o que nós estamos fazendo aqui no momento quando nós aprendemos alguma essência quando nós aprendemos alguma coisa nós nos sentimos bem e o segundo aspecto é a superação superarmos os nossos desafios nos dá um sentimento de felicidade o terceiro aspecto a gente fica devendo para uma próxima palestra porque é mais complicado o terceiro aspecto que nos dá muito prazer muita satisfação é o sofrimento por que que nós sofremos porque somos espíritos imperfeitos e se a gente entende que as nossas imperfeições que levam ao sofrimento nós entendemos que o sofrimento é para evoluirmos e não para entrarmos em depressão então nós entendemos que esses desafios que nós vamos refletindo de maneira sincera e honesta conosco nós mesmos nós podemos refletir a qualidade do espírito que nós conseguimos ser neste momento através da construção desse caminho caminhando encontrando e construindo as verdades relata para você quando você é sincera e honesto com você mesmo a qualidade do espírito que você é hoje olha que beleza a profundidade dessa frase de Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém chega ao pai se não for por mim não é pela pessoa do mestre mas é por tudo que ele significa por todos seus atos por todos seus ensinamentos por todas as suas palavras que nós refletimos sobre o encontro da verdade das nossas verdades que são relativas e se nós entendemos então que esse processo enfrentarmos nossos desafios diários nós refletimos na questão número 919 do livro dos espíritos quando o Kardec pergunta para a espiritualidade o que a gente precisava fazer para a gente se melhorar mais ou menos assim a pergunta e os espíritos respondem conheça-te a ti mesmo um sábio da antiguidade vou lhes dizer o que que é o conheça-te a ti mesmo é entendermos esse processo da construção do nosso caminho a gente só aprende a se conhecer se nós somos sinceros e honestos conosco mesmo com nós mesmo precisamos ter coragem para isso mas vale a pena porque o próprio Kardec quando ele faz essa pergunta e ele recebe essa resposta da espiritualidade ele fica pensando mas como como que nós vamos fazer para nos conhecermos a nós mesmos a questão 919A Santo Agostinho nos traz uma mensagem belíssima no livro dos espíritos e ele pede para que nós façamos uma análise diariamente ao final das nossas jornadas de como foi o padrão dos nossos pensamentos como que foi o padrão das nossas atitudes se a maneira que eu conversei se a maneira que eu imaginei se a maneira que eu desejei foi o melhor que eu tinha condições de fazer isso é ser sincero se a gente tem essa possibilidade a gente fala nossa eu podia ser diferente com aquele meu companheiro aquela minha companheira eu acho que eu vou ter que pedir perdão para ele amanhã porque eu acho que eu cometi um engano os sonhos os desejos que as vezes nós sonhamos coisas que a gente nossa eu estou na doutrina espírita 20 anos 25 anos me propus a estudar a doutrina espírita a vir aqui falar com vocês sobre a doutrina espírita sobre esse processo da construção do caminho achando que estamos conquistando aí vem aquele sonho que você fala meu Deus por que ainda tenho esses sonhos olha a nossa trajetória evolutiva ela é muito longa e nós não temos coragem de trazer os registros perispirituais para a nossa frente que são as nossas oportunidades de crescimento a psicologia fala da relação do inconsciente com o consciente o nosso inconsciente perispiritual sempre está nos convidando a esse crescimento a entendermos as depressões da nossa vida e quando nós entendemos então que nós estamos no processo de autoconhecimento nós podemos chegar a um outro patamar que nós denominamos de autodescobrimento é justamente quando você enxerga em você nessa relação sincera as suas potencialidades o que você tem condição de fazer o que você acha que você pode fazer você consegue enxergar e você começa a perceber dentro de casa ou na comunidade que você está tendo a sua participação o que ela precisa que eu posso fazer e quando nós fazemos um sentimento de amor e de carinho nós estamos praticando a caridade estamos construindo uma verdade que se chama caridade dentro de nós estamos nos dando a possibilidade de equilibrarmos o nosso sentimento de amor então esse autodescobrimento que vem do processo do autoconhecimento nos favorece a um terceiro aspecto que nós chamamos de autotransformação a gente começa a se transformar nas nossas relações começamos a ficar um pouco mais serenos um pouco mais calmos um pouco mais paciencioso para a resolução dos nossos desafios aqueles desafios lá atrás que quando a gente não entendia nada era uma parede que eu não conseguia transpor e hoje eu consigo porque eu estou praticando a conexão com a luz divina e favorecendo essa honestidade comigo mesmo nesse processo da evolução espiritual precisamos equilibrar a nossa inteligência trazendo a nossa condição ética moral às vezes nós criticamos a corrupção e às vezes nós cometemos a corrupção dentro do nosso próprio lar olha a profundidade do sentido da caridade no entendimento do mestre aceitação do próximo e quando nós começamos nos transformar nós podemos nos tornar como o nosso querido Emmanuel no livro pensamento e vida nos traz a possibilidade de nos tornarmos apóstolos celestes e quando nós temos essa possibilidade de nos tornarmos apóstolos celestes é justamente nesse momento nós temos um vínculo na essência com a espiritualidade de luz e é neste momento que você começa a ser referência a onde você está vivendo que pode ser o seu lar que pode ser o centro espírita que pode ser o seu trabalho que pode ser na sociedade como um todo vamos pensar no Chico Xavier neste momento a referência uma conexão com a espiritualidade e luz constante de maneira humilde de maneira simples nós podemos ser referência e não trabalhando o nosso ego trabalhando o nosso orgulho o nosso egoísmo e se nós somos referência a onde nós estamos nós contaminamos no bom sentido as pessoas que convivem conosco e quando eu começo proporcionar essa contaminação esses meus irmãos esses companheiros também podem se tornar apóstolos celestes e é dessa maneira que a gente vai melhorando a nossa casa a nossa cidade o nosso bairro a nossa cidade o nosso estado o nosso país o nosso planeta vocês eu trouxe para vocês a questão do autoconhecimento autodescobrimento autotransformação e quando nós vamos mantendo essa conexão com a luz divina nós podemos nos autoiluminar e é na condição de auto iluminação que nós podemos estar na condição de espírito de luz entendemos entendemos então que a evolução espiritual e o caminhar depende unicamente a decisão da trajetória de cada um de nós mas que nós precisamos um do outro atitudes monastéricas de isolamento para evoluir espiritualmente não conseguimos evoluir a evolução espiritual nós precisamos um do outro e muito por isso que precisamos trabalhar no movimento do amor quando Jesus então traz para nós ele é o caminho a verdade e a vida nós podemos refletir no tríplice aspecto que é apresentado a doutrina espírita para nós quando Allan Kardec em 1857 apresenta a doutrina espírita como uma ciência de observação e uma filosofia espiritualista e no desenvolver da codificação a questão moral do mestre Jesus que é a nossa religião espírita o que é o nosso caminhar a construção do nosso caminho podemos nos dizer que a nossa filosofia e a construção do nosso caminho é a nossa filosofia e a verdade é a ciência espírita e a nossa vida a nossa vida é a nossa religião espírita então quando Jesus fala que ele é o caminho a verdade a vida ele está falando da doutrina espírita e a doutrina espírita no seu tríplice aspecto está falando de Jesus é Jesus e Jesus é o espiritismo muito obrigado pela paciência que Jesus nos abençoe e a doutrina e a doutrina e a doutrina que Jesus a doutrina e a doutrina que Jesus não se abençoe e a doutrina e a doutrina